Composição do vaqueiro, sucesso do vaqueiro, vira no campo, soltou! Eu não preciso ir muito para ser feliz, deitar sua perna e escuto com você Amanhecer o dia fora do normal, a voa dele foi um pouco mal Em minha reovilha comendo no bar, zelo meu cavalo e entro no mar Assumi as portas, visto meu jibã, a minha história renovava Minha maior riqueza é a natureza, foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo, agora sou fazendeiro e não mais juroso Minha maior riqueza é a natureza, foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo, agora sou fazendeiro e não mais juroso Eu não preciso ir muito para ser feliz, deitar sua perna e escuto com você Amanhecer o dia fora do normal, a voa dele foi um pouco mal Em minha reovilha comendo no bar, zelo meu cavalo e entro no mar Calço minhas portas, visto meu jibã, a minha história renovava Minha maior riqueza é a natureza, foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo, agora sou fazendeiro e não mais juroso Minha maior riqueza é a natureza, foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo, agora sou fazendeiro e não mais juroso Eu tiro meu chapéu pra vocês, um grudu Obrigado, obrigado meu Deus Ué, vai pro cantor aí Obrigado iche 4